Transresveratrol, se você chegou até esse vídeo, é porque você está em busca de informações sobre o transresveratrol e nesse vídeo eu vou te explicar então tudo sobre o transresveratrol, se o transresveratrol é bom, se ele funciona, se vale a pena você adquirir o produto. Fica até o final do vídeo então, pra você não perder nenhuma informação. Já começo te passando um alerta que é muito importante, tá gente? O transresveratrol original, ele é vendido somente no site oficial e eu deixei pra vocês aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, o link do site oficial do transresveratrol. Assim você tem a garantia de estar comprando o produto original e não corre nenhum risco de comprar produto fake e perder o seu dinheiro, ok? Fica esse alerta então, o link tá aqui na descrição aqui embaixo. Vamos lá, que agora eu vou te explicar tudo sobre o transresveratrol, esse produto maravilhoso que tá ajudando aí a mulherada a deixar sua pele muito mais jovem, muito mais bonita. O transresveratrol, ele vai ajudar você a recuperar a sua juventude, a sua pele vai ficar muito mais firme, muito mais jovem. Ele é uma tecnologia que devolve a beleza da sua pele aí logo nas primeiras semanas de uso, deixa a sua pele muito mais hidratada, diminui o pé de galinha, bigode chinês, linha de expressão, devolve a firmeza e o brilho à sua pele. Ele deixa a sua pele macia, hidratada, você vai se sentir mais jovem, mais confiante. O transresveratrol americano possui um exclusivo sistema que diminui a aparência das rugas, deixando a pele do rosto muito mais lisa e sem as marcas do tempo que tanto nos incomodam. Ele uniformiza a textura e o tom da sua pele, deixando a sua pele aí muito mais iluminada, sem manchinhas e com uma sensação revitalizadora. Ele é aprovado pela Anvisa, a aplicação dele é em gotas, sublingual, o que promove resultados muito mais rápidos do que produtos em cápsulas, tá gente? E você deve tomar 20 gotinhas do produto, então por dia, 20 gotinhas diretamente na sua boca. Você vai ver os resultados aí já nas primeiras semanas de uso. Ele tem 90 dias de garantia, um prazo maravilhoso para testar o produto. A sua fórmula é muito completa, muito poderosa. Tem transresveratrol americano, mais vitamina K2, ele é diferente de tudo que você já provou antes. Isso porque é a primeira vez que a ciência consegue juntar tantos ativos poderosos em uma só composição. Então, cuida aí gente o que ele tem. Ácido hialurônico, retinol, transresveratrol, vitamina K2, vitaminas e verizol. Confere aqui no site oficial, o link tá aqui embaixo. Mais detalhes, mais informações sobre o produto, depoimentos, tem tudo aqui no site oficial. Espero ter te ajudado com essas informações sobre esse produtinho que tá um sucesso no mercado. A mulherada tá muito feliz, muito satisfeita com os resultados do transresveratrol. E eu também tô muito feliz com os resultados, ok? Essas foram as minhas dicas sobre o transresveratrol. Aqui no site oficial você confere mais detalhes. Lembrando que o link do site oficial é somente esse que tá aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, até mais. Beijinhos, tchau, tchau! Tchau, tchau!